Olha, a CIP, gente, quero chamar aqui, eu quero que você preste atenção, nós tivemos uma convocação da CIP. A CIP, que representa o comércio aqui da nossa cidade e da região, diante de todo esse plano São Paulo que está acontecendo, vocês estão vendo aí esse impasse aqui causado pela questão dos horários, pelo aumento do ICMS, que isso prejudicou muito, o aumento do ICMS prejudicou muito as empresas e nós consumidores. Então, diante disso, a CIP convocou a presença de parlamentares e parlamentares vieram, então, a essa reunião, do qual eu também participei e eu trago aqui para vocês entenderem qual a ação da CIP diante de tudo isso que nós estamos vivendo. E você que é empresário, você que é consumidor como eu, preste atenção que essa reunião foi muito importante e isso representa a todos nós. A CIP. Vamos conversar, então, com o Luiz Furtuoso, presidente da CIP. Convocação feita, representando todo o comércio, as empresas da cidade de Piracicaba, geração de emprego e hoje presente também os deputados. Luiz, vamos avaliar como é que foi essa reunião, as falas importantíssimas, dando voz aí para toda a população. Eu acho que teve uma fala muito importante, só a fala final, que esse é o momento que a CIP está dando voz, não somente para o comércio, para a indústria, mas para a população. A população está aí lutando para manter o emprego. Como é que você avalia, queria que você pontuasse para toda a população da cidade de Piracicaba? Olha, acho que foi uma tarde importante, porque também os deputados foram questionados sobre uma série de pontos que está ocorrendo, além de fechamento de estabelecimentos, mas também a questão do ICMS, também que o governador do estado de São Paulo vai inventando os produtos e que vai recair no preço de alimentos e produtos que a população consome e com isso vai encarecer o custo de vida. E eles deram explicações para a gente, foi interessante, porque essa troca de informações esclareceu muita coisa. E o que ficou claro é que o governador do estado é que toma a decisão. Então, tem um decreto, aprova um decreto na questão do orçamento e ele, ao invés de cortar custos, como todos nós estamos fazendo, como as famílias estão fazendo, ele toma uma posição diferente. Ele vai e aumenta os impostos para sacrificar ainda mais a população que vem em um momento difícil de desemprego, de empresas com uma situação muito difícil de se manter. Então, o que a gente ficou claro para nós hoje é que a população tem que se manifestar contra as atitudes do governo do estado para que ele viva a realidade nossa, porque ele não vive a nossa realidade. E isso é lamentável, porque as pessoas vão cada vez sofrer mais. E o estado de São Paulo é um estado que tem história, um estado que ajudou muito esse país, ajuda, pode ajudar muito esse país, e hoje é um estado que está perdendo o seu potencial por conta de paralisações, por conta de empresas que não podem trabalhar, por conta de desemprego, por conta de ser o estado proporcionalmente a população com índice elevado de contaminação. Então, nós precisamos que a população tenha consciência, que tome os cuidados para evitar a contaminação. Por outro lado, nós temos que cobrar o governador do estado que ele tenha uma postura condigna ao estado que ele administra e para que ele foi eleito. Porque ele foi eleito dizendo que ele era um gestor. E um gestor não atua como ele está atuando em um momento como esse. Ele só pega um tema, fala daquele tema, e a hora que as contas não fecham, ele joga a conta para a população. E nós, como entidades de classe, que estavam todos aqui, nós estamos defendendo o trabalho, estamos defendendo o não fechamento da forma como é que é feito, sem nenhuma organização, sem ouvir as categorias que podem trocar ideia e melhorar a forma de funcionamento das atividades. Mas, sobretudo, agora mais um fato agravante, que vai afetar a vida de muitas pessoas, que é questão do ICMS. Vai sentir na gôndola do supermercado, vai sentir na prateleira das lojas, vai sentir na hora que vai comer seu lanche, enfim, vai sentir em toda... É um processo em cadeia que vai alterar o preço de muita coisa, e se ele não mudar, vai afetar. Então, nós vamos trabalhar para isso. Presente aqui também, Roberto Marais, nessa reunião. Roberto, trouxe uma importância a sua presença aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre os apontamentos aqui, de todos os presentes, e se falasse sobre isso, sobre essa reunião feita aqui pela CIP. Qual que é a sua opinião sobre isso, e que você expressasse para toda a população? Bom, primeiro, agradecer à Associação Comercial e todas as atividades que aqui tiveram para discutir esse projeto aprovado pelo governo. Um projeto de reforma fiscal, um projeto que, em função da pandemia, foi enviado, só que, através de decretos, nós tivemos aumento em algumas alíquotas, principalmente a de carro semi-9. Nós temos que rever isso. De 1,8 passou para 5,3. Agora, no dia 1º de abril, tomara que não seja mentira. Vota para 3,8, porque essa lei é para 24 meses. No final do ano que vem, a líquida volta no 1,8. Então, temos que discutir isso, entendo que foi altamente produtivo essa reunião, cumprimentando as entidades que fizeram. Roberto, a gente tem que sempre entender que a sociedade tem que ser ouvida, né? Através dos parlamentares, né? Que é a voz da população também. Mas, claro, situação como essa, que a população está vivendo, é complicado. E, claro, o parlamentar tem que estar aqui presente, ouvindo a população, e levando, aí, claro, as considerações de todos, né? Num momento tão difícil. É, você me conhece, olha como é que eu trabalho, né? Não me escondo de nada, de nenhuma votação. Então, foi um prazer estar aqui. Entendo que muitas dúvidas acabaram sendo esclarecidas neste momento. E essa luta tem que continuar. A pressão tem que continuar. O setor do agronegócio protestou. Os insumos foram retirados, de reajuste, e os outros assessores vão fazer a mesma coisa. Aqui presente, também, na cidade de Piracicaba, durante essa convocação da CIP, e o Alex, que é deputado estadual, aqui pela nossa região. Alex, como é que você avalia, eu quero a sua opinião, sobre essa convocação da CIP e das entidades aqui presentes? Olha, a participação das entidades organizadas, ela é muito importante em todas as ações do poder público. Eu, como ente público, hoje, estando deputado estadual, receber esse convite da CIP, que organizou essa reunião muito grande, de várias entidades participando juntamente, e recebemos hoje esse manifesto, do setor produtivo de Piracicaba e da região, para que nós possamos levar esse pleito ao governo do Estado de São Paulo. As entidades estão se sentindo prejudicadas, por conta das questões da pandemia, do fechamento dos comércios, das questões de reajustes e de ICMS, e outras questões que foram trazidas aqui para nós hoje. E nós recebemos com muito carinho e com muita responsabilidade, então, essa missão de podermos representar essas entidades junto ao governo do Estado de São Paulo. Então, faremos isso. Estamos marcando uma reunião com o governador para entregar esse manifesto. Eu já pedi agora para a assessoria já marcar essa reunião com o governador para que nós possamos entregar em mãos e explicar os motivos pelos quais surgiu esse manifesto do setor produtivo aqui de Piracicaba e da região. Alex, na sua avaliação, você acha que o Plano São Paulo, que deu resultado, está dando resultado, estamos vivendo uma pandemia, de fato, a gente tem que sempre se cuidar, mas você acha que deveria ser um pouquinho mais apurado no sentido de ser tratado por região? Por exemplo, a nossa região, que acabou sendo tão comprometida, o fator do comércio, por exemplo, você acha que deveria ser avaliada mais no setor, em cada setor e cada região no Estado de São Paulo? Então, o que o governo tem dito a nós é que essas questões estão sendo tratadas pelas diretorias regionais de saúde, no caso, o Piracicaba, que é a diretoria regional 10, é o DRS 10, que corresponde a 26 municípios da região. Então, é feita a contagem de número de casos, número de leitos disponíveis dentro dessa região e aí é considerado o plano da forma das cores. Hoje, o Piracicaba está colocado na cor laranja. E nós esperamos que, aumentando o número de leitos de UTI e diminuindo o número de casos, o Piracicaba vai sair dessa condição muito breve. Ações pontuais. Como o Piracicaba tem um sistema de saúde maior do que algumas outras cidades da região, nós poderíamos considerar que nós estaríamos em outra categoria hoje, na amarela ou mesmo na verde. Mas, quando você faz a conta de toda a região, acaba penalizando algumas cidades em detrimento de outras. Esse foi o formato que o Centro de Contingência, o Governo do Estado de São Paulo decidiu. Nós não tivemos participação nisso, nessa formulação desses critérios que foram utilizados para que as cidades ou as regiões sejam colocadas em determinada cor ou não. O que nós achamos é que alguma flexibilização, principalmente do setor comercial, deveria haver. Então, como nós estamos querendo voltar às aulas e o setor comercial não funcionando. Então, existe esse contraponto que eu acho que precisaria de uma explicação melhor do Governo do Estado quanto a isso. Perfeito. Então, o manifesto vai ser entregue através de um encontro junto com o Governador e tudo isso vai ser questionado junto à toda a comissão com o Governador, né Alex? Exatamente isso. Nós vamos levar essa manifestação do setor produtivo de Piracicaba e da região ao Governo do Estado de São Paulo, para ele ter conhecimento dos impactos que essas restrições no funcionamento do comércio estão trazendo para o setor econômico de Piracicaba e da região. Olha, parabéns à CIP pela iniciativa. Nós vamos acompanhar com toda a certeza que é uma iniciativa em apoio à população, são argumentações favoráveis a todos nós e temos que seguir junto com a CIP e ver aí o resultado dessa reunião que vai ser o pedido, você viu o que falou o Alex, né? O Alex Madureira pediu essa reunião com o Governador. Por toda certeza vão estar acompanhando.